Bagagem é mais um espetáculo que é destaque nos palcos paulistanos e o Márcio Ballas está sentadinho na nossa filira VIP para contar um pouquinho dessa história. Mais uma temporada e mais uma temporada de sucesso. Mais uma temporada, mais uma temporada que eu estou adorando fazer, o público gosta, eu gosto, todo mundo gosta. O que a gente pode falar dessa montagem, desse texto? Então, Bagagem para mim é um desafio novo, porque é a primeira vez que eu faço uma peça que é mais teatral, ela é menos centrada na comédia e no improviso. E foi uma grande surpresa, porque eu chamei a Rena, que é minha diretora e minha grande amiga e parceira, desde a época do Jogando no Quintal, que eu só fazia palhaço. E a gente ficou dois anos na sala pensando, de sala de ensaio, o que a gente podia fazer numa montagem nova, eu tinha esse desafio que eu queria fazer um solo e acabou surgindo esse espetáculo Bagagem, que é uma mistura das minhas histórias, a história dos meus pais, são judeus, refugiados, egípcios, que chegaram aqui no Brasil na década de 60, com um pouco de improviso, com um pouco de humor, então ele é uma salada de um monte de coisas legais. Como é que é retratar a história que faz parte do seu dia a dia, do seu cotidiano, da sua família? Então, foi uma coisa que eu não tinha pensado, mas acabou sendo uma coisa muito bonita para mim, porque eu acabei tendo que me reencontrar e ir atrás, investigar as histórias da minha família, essas histórias dos meus pais que eram egípcios e chegaram aqui totalmente sem nada na mão, eles vieram fugidos, então eles tiveram que fazer, refazer a vida, renascer no Brasil, o Brasil foi um país que acolheu muito esses refugiados, então, nesse ponto, foi muito bacana para mim, porque eu acabei resgatando a história da minha família, que é a minha história também. E acho que as pessoas, de alguma maneira, se identificam com a sua história, com a história da sua família? Sim, acaba que, isso foi uma escolha da Rene, ela falou isso muitas vezes, que as histórias que eu acabei trazendo, são histórias que as pessoas também, mesmo assim que as pessoas não sejam de famílias judaicas, nem egípcios, mas assim, que as pessoas se identificam porque teve um cara que falou, pô, minha família é da Armênia, a história é muito parecida. Teve uma outra que falou, ah, meus pais vieram do Nordeste, então também teve essa coisa de sair de um lugar e ir para o outro. Então, acaba que tem, as pessoas acabam lembrando das histórias delas, isso acho que é legal do espetáculo. Tem gente que me escreve depois, nossa, eu lembrei das brincadeiras que eu fazia quando eu era criança, que é uma das coisas que a gente pega, são memórias do público. Então, eu estou bem feliz, porque eu acho que se as pessoas viajam nas histórias delas e nas vidas delas, acho que o espetáculo, ele está fazendo um pouco do que ele se propõe a fazer. E a ideia de retratar a sua história surgiu de você, da Rena, foi uma união de tudo, como é que foi? Foi uma mistura. No começo, eu queria fazer um espetáculo que fosse só de improviso. Aí ela queria fazer um espetáculo, não, vamos fazer um espetáculo só de teatro, tá na hora de se fazer teatro mesmo, para valer. Ela falou, não, mas eu quero improvisar, não, mas vai fazer teatro. Então, assim, dessa conversa e dessa briga, no bom sentido, assim, de propostas e discussões e pensamentos, acabou surgindo esse meio termo, que é um espetáculo que ele é teatral, que ele tem improviso, ele tem humor também, porque acaba que eu faço humor, eu sou do humor, acabei de saber que eu fui premiado no Prêmio Rizadaria de Melhor Espetáculo de Humor de 2018, fiquei muito feliz, porque é uma coisa que acaba que os prêmios servem para reconhecer uma coisa que é legal. Então, se a classe humorística achou que era legal, eu fico muito feliz de saber que os humoristas gostaram também, mesmo que não seja um espetáculo 100% centrado na comédia. Então, acabou sendo uma mistura dessas coisas e eu estou bem feliz, porque é um espetáculo que as pessoas, eu sinto que reverbera nas pessoas, as pessoas me escrevem no Instagram dias depois, então eu acho que a peça legal é aquela peça que ela fica na cabeça das pessoas e acho que essa peça está fazendo isso com as pessoas. Tantos anos dedicados ao humor, ao improviso, quantos anos de carreira? Eu tenho mais ou menos 20 anos de carreira, que eu nunca sei como começar, porque eu larguei tudo para ser palhaço em 97, mas assim, quando eu comecei, voltei ao Brasil em 2001, foi quando eu comecei a fazer profissional, mas na França também já fiz um pouco, eu fui morar fora, mais ou menos uns 20 anos de carreira, entre palhaço, improviso, teatro e nessas coisas todas aí que eu faço. E é bom misturar um pouco de tudo no palco? Acho que sim. É curioso porque as pessoas às vezes perguntam, ah, mas você gosta mais disso? Ou mesmo, ah, é a televisão, né, que eu fiz bastante TV também de uns anos para cá. Eu gosto de várias coisas, assim, no fundo, assim, entre TV e teatro, eu prefiro ao vivo ainda, eu gosto dessa coisa de ter o público, as pessoas ali no momento mesmo. Agora, eu gosto também das variações do ao vivo, então eu gosto muito de quando eu faço palhaço, porque tem esse jogo com o público, eu gosto muito do improviso, porque tem a criação na hora de fazer uma história acontecer, eu gosto muito do teatro, do local, teatro, cadeiras, coxias, o palco, assim. O frio na barriga. Esse medo, é. Tem uma coisa que é nova, isso sim é nova, porque a primeira vez que eu faço um solo, eu sempre apresentei, né, o Jogando no Quintal, o meu primeiro espetáculo, nós éramos em 14, aí depois eu fiz o Caleidoscópio, que éramos em 6, o Improvável, lá com os Barbixas, que éramos 5, então sempre foi pelo menos 3 pessoas em cena. E agora, pela primeira vez, só sou eu nesse palcão, então tem uma coisa que é diferente, desafiadora, totalmente nova para mim. Projetos. O espetáculo fica em cartaz aqui até 27 de junho. Isso, eu tô aqui as quintas-feiras, todas as quintas no Teatro Eva Herz, que é um teatro também que, assim que a gente começou a temporada, eu falei, a Reina perguntou, ai, que teatro você gostaria? Eu falei, nossa, o meu teatro dos sonhos é o Eva Herz, porque ele é dentro da Livra Cultura, né, ele tá dentro de uma livraria, então a pessoa já chega, já tá num lugar agradável, gostoso. Ele é o teatro que é nomeado, né, a Eva Herz era uma judia polonesa, que chegou aqui, fugida também. Tem tudo a ver com a história. Tem tudo a ver com a história do espetáculo, não, vou contar porque você vai vir assistir. E, então, tô aqui as quintas-feiras até o final de junho. Bacana. E em paralelo, eu sei que você tá se dividindo em outras coisas. Em paralelo, eu faço 78 outras coisas. Eu faço um espetáculo às quartas-feiras, que é a noite de improviso, que já tá há sete anos no Comedians, na Rua Augusta. O espetáculo, ele é todo de improviso, então ele é jogos de improviso, as cenas são criadas na hora, então ele é tudo improviso, como o programa que eu fazia na Band, mas ele é no Comedians, que é um bar que fica na Rua Augusta, então, às quartas-feiras eu tô lá. E, além disso, eu faço um trabalho também, que ele é corporativo, eu faço palestras de improviso e criatividade dentro das empresas. Então, eu ensino as pessoas como elas podem ser mais criativas no dia a dia delas, na vida delas, no negócio delas, partindo desse meu aprendizado do improviso e do palhaço. Da experiência. É, então, é um pouco o meu trabalho comercial, corporativo, eu faço cursos dentro das empresas, workshop dentro das empresas, palestra dentro das empresas. Bacana. Bagagem, então, em cartaz, aqui no Teatro Eva Herrs, dentro da Livraria Cultura, do Conjunto Nacional, na Paulista, número 2073, temporada até 27 de junho, todas as quintas-feiras, às nove da noite, tá todo mundo convidado. Obrigada, viu? Obrigado a vocês, e espero vocês aqui no Teatro Eva Herrs. Você que ama teatro está curtindo os nossos vídeos? Então, dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e clique aí no sininho para receber todas as nossas notificações. O Filiravip é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa fileira VIP com a gente!